Que cada doença espiritual que te atrasa, saia do seu corpo. Que cada espírito negativo que te acompanha volte para o seu lugar. Dentre os mortos e que encontre o seu caminho e seja uma entidade de luz. Que a inveja que está em você seja quebrada, pisada e enterrada. Que cada amor não correspondido seja esquecido. Que as portas da prosperidade sejam abertas em sua vida. Que cada problema seja resolvido em sua vida. Que sua luz nunca se apague. Que os seus pés sejam lâmpadas acesas. Que a fartura venha em sua mesa. Que nenhuma praga e feitiço chegue até você e nem em sua casa. Pai amado, cuide dessa pessoa e não permita que ela sofra. Que você seja sempre forte e que Jesus te cubra com o escudo. E corte toda a praga dos seus caminhos. Que seu corpo seja coberto pelo manto do Mestre Jesus e que a doença não te assombre. Bendito és e bendito sempre serás. Eu te benzo e te selo pelas sete espadas e sete caminhos. Corpo protegido e corpo selado e abençoado. Amém.